Agora temos novas edições para ajudar o seu bolso. Olá, meus queridos e queridas Token Talkers! Antes da gente começar a falar dessas belezinhas aqui, já sabe como é que é. Deixa aquele like para a gente, se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, clica aí, clica no se inscrever do lado, já clica no sininho e fica de olho nas notificações. Aliás, para ajudar de verdade, para dar aquela relevância, deixa aquele ponto no comentário, aquele emoji, aquela sua letra P de Pocket, ou qualquer letra ou emoji que você achar bacana. Leitor é um animal estranho. Primeiro ele fica pedindo o livro, depois quando saem um monte de livro, ele reclama que está indo à falência. Essas versões de O Hobbit e do Senhor dos Anéis, elas vão ser ótimas para o seu bolso, duplamente ótimas, em tamanho e em valor. São a quarta versão de O Senhor dos Anéis e a sexta versão de O Hobbit que temos pela nova editora, mas são as primeiras com uma proposta mais econômica. Assim como já mostrado nas resenhas das capas de tecido da Nerdstore, na qual nós temos O Hobbit e temos a trilogia do Senhor dos Anéis, também existem outras empresas que têm produtos exclusivos. Um deles é, por exemplo, o Box do Submarino, que é aquela capa de couro sintético, na qual nós temos também O Senhor dos Anéis e O Hobbit junto naquele Box Pocket luxo. Neste caso, nós temos também um outro produto que é exclusivo. Esta versão Pocket brochura é uma versão econômica e é exclusiva da lojas Americanas Express, o que quer dizer que você só pode comprar nas lojas físicas da Americanas Express e não no site da Americanas.com.br. Mas no site da Americanas você pode procurar pela loja que é mais próxima, e o link está aqui embaixo. Em geral, elas ficam em shoppings, em lojas de rua com locais bem movimentados. São mais de 1.700 unidades ao redor do Brasil, basicamente em quase todos os estados do Brasil. Depois de um tempo que eu resenhei o Box Pocket luxo do Submarino, veio gente falando que não era exclusivo porque tinha encontrado no site da Shoptime. Acontece que a Shoptime, o Submarino, americanas.com e o site soubarato.com.br fazem parte de uma mesma empresa. Ou seja, quando você está falando com a Americanas e o Submarino, você está falando, na verdade, com a B2W, que é um conglomerado varejista gigantesco na qual todas essas empresas estão. Então, às vezes, você pode encontrar o produto de um em outra, mas é muito raro. Então, no caso do Box do Submarino, às vezes ele aparece no Shoptime. Nesse caso, desses Pocket Brochura, dificilmente, porque a gente está falando do físico mesmo. Além disso, é importante dizer que existem vários Marketplaces por aí, desde o Mercado Livre até o Marketplace dentro da Americanas, dentro do Submarino, dentro da Amazon. Ou seja, existem outras pessoas que vendem dentro desses sites, mas elas são empresas independentes, são pessoas que vendem por ali. Então, às vezes você encontra produtos que seriam exclusivos de um lugar, porque às vezes a pessoa comprou, sei lá, 5, 10 produtos e quer ver se ele ganha um valor depois, tipo o Funko Pop, né? Você compra ele por R$100 e depois vende por R$500. E tem gente que vende pelo Marketplace, mas não quer dizer que é a loja que está vendendo. Agora, vamos falar dos livros. Esses livros foram pensados para serem acessíveis a mais pessoas, pelo seu valor mais baixo, em comparação aos outros, mas ainda assim mantendo qualidade. São ótimos materiais e vocês vão ver na descrição. Ok? Já estamos no enquadramento para vermos os detalhes dessas lindas edições. E o trabalho gráfico, tanto da trilogia do Senhor dos Anéis quanto do Hobbit, ficou a cargo do Alexandre Azevedo, o nosso Ale, o nosso Xandinho de Eregion. Vamos aqui. Para todos, é importante, para todos esses livrinhos aqui, existe uma pequena diferença de altura, porque a versão brochura, como ela não tem uma outra capa, como é o caso da coro sintético e da capa dura, ela fica um pouquinho mais baixa, tá? Então ela tem um padrão entre as brochuras, mas com a capa de coro sintético e de capa dura ela fica um pouquinho mais baixa. Outra coisa que vale para todos, que é bem legal, é que o papel de dentro das brochuras também é pólen 80 gramas. Não é porque é uma audição econômica que ele não tem qualidade também. Eles têm todos os mapas básicos necessários. Ok? Então você vai encontrar o mapa do Condado na Sociedade do Anel, vai encontrar o mapa das Terras Ermas no Hobbit, todos os mapas estão aqui. Só que com menos closes, obviamente. Outra coisa, eles têm o texto na íntegra. Logo, no Retorno do Rei nós temos também os apêndices. Afinal, os apêndices do Retorno do Rei fazem parte do livro. Ele não é uma coisa opcional. O que eles não têm? Eles não têm o conteúdo extra que nós temos na edição do Legendário, naquela do tamanho grande. Tanto a edição Pocket Brochura como a Pocket Luxo não têm, por exemplo, explicação das runas que tem na capa. Eles não têm aquela explicação sobre a tradução. Não têm ilustrações também, ou seja, não têm as ilustrações de Hobbit nem dos portões de Moria na Sociedade do Anel. Então isso vale para todos. Um bom papel no miolo, tem todos os mapas com menos closes, todo o conteúdo, o texto na íntegra, mas não têm esses pequenos estudos sobre ilustrações, sobre runas, traduções e algumas outras introduções que a gente tem aí, né? Como a gente tem introduções extras na edição Legendário, que é o tamanho grande do livro, até porque senão não ia realmente caber, né? Vamos analisar aqui, então, primeiro, o Hobbit. O Hobbit Pocket Luxo, que tem a capa de cor sintético, ele tem hot stamping na capa, baixo relevo, o mapa é grande, colorido nas guardas, e ele também tem um pouquinho mais de conteúdo. Ele tem o prefácio do Christopher Tolkien, de 1987, aquele prefácio que foi comemorativo aos 50 anos do Hobbit. Ele tem fitilho marcador, lombada costurada, cantos arredondados, só que também não tem ilustrações. Já esse Pocket Broxure aqui, que é a capa comum, que é uma capa cartonada de papel rígido, ele tem um ponto positivo em relação ao Pocket Luxo, apesar dos mapas não serem tão bonitos. A fonte dele é tamanho 10, enquanto a do Pocket Luxo é tamanho 9, sendo que a fonte normal nos livros do Legendário é tamanho 11. Mas aí a gente tem aqui mapas menores e em preto e branco. A lombada é colada, não tem fitilho, sem ilustrações, os cantos são convencionais, cantos retinhos mesmo, e não tem o prefácio do Christopher Tolkien. A capa imita uma textura de couro na cor verde musgo. Está bem bonita a textura e a coloração. Temos o Bilbo saindo de sua toca, que foi claramente inspirada nos filmes do Peter Jackson, nos posters que a gente teve dos filmes do primeiro filme do Hobbit. A letra O vai unir o trabalho gráfico, simbolizando o Um Anel. Então a gente tem o O de Hobbit e o O do Senhor dos Anéis aí formando o Um Anel. A sinopse que a gente tem aqui na quarta capa é a mesma sinopse que a gente encontra no Smaug brochura convencional, aquele que tem a ilustração de Conversation with Smaug, conversa com Smaug, e é a mesma sinopse então. Algo que não acontece aqui é a paginação. A paginação do Pocket Luxo é diferente dessa paginação do Pocket do Hobbit brochura. Esse Pocket brochura do Hobbit algumas pessoas já tinham, porque ele já estava disponível na Americanas Express há um bom tempo já, e com preço bem competitivo. Só que agora ele vai fazer conjuntinho com esse daqui. Olha que bonitinho. Parece um box, mas não é um box, tá? Isso aqui se chama cinta. Por quê? Porque ele não tem a parte de baixo nem a parte de cima. Então é literalmente uma cinta ao redor da cintura dos livros, das lombadas. Esse box aqui tem a mesma textura que a gente encontra na capa do Hobbit, é uma textura de couro, só que dessa vez com uma cor vinho. E aí novamente nós temos aí a palavra do Senhor dos Anéis remetendo essa letra O do Senhor como sendo um anel. Temos aqui o nome do Tolkien, a inscrição do anel, a texturinha. Na lombada tem aí o monograma do Tolkien e o selo da editora. E aí se repete nas outras faces. Tirando essa cinta, a cinta sai facinho, então ela fica justa, mas ela sai facinho. Vou até dar uma dica de como colocar depois mais rápido para não machucar o livro. A gente tem aqui, olha que bonitinho que ficam. Fica muito chique. Vamos olhar aqui primeiro a Sociedade do Anel. Nós temos aqui a capa de Baradur, a torre negra de Sauron com um molho, que é 100% Peter Jackson porque a gente sabe que não existiu o olhão, né? Mas é para ter um apelo diferente essas capas aqui. Esses vetores foram também feitos pelo Ale Azevedo, ele que teve toda essa concepção gráfica aqui. O conteúdo, inclusive os prefácios e as notas introdutórias desse Pocket Brochura, é igualzinho ao Box Pocket Luxo do Submarino. Até a paginação desse Pocket é igual à paginação do outro. Então aqui a gente tem basicamente até o mesmo tamanho de fonte, apesar da fonte ser um pouquinho diferente. Na lombada nós temos as informações de sempre, mantendo aqui o padrão. E atrás uma pequena sinopse. Está bem bonitinho. E o papel, como dito, é um papel de altíssima qualidade, pólen amareladinho, com os mapas que você precisa. Vamos às duas torres. Aqui nas duas torres nós temos literalmente as duas torres, só que elas corretas. Temos aqui Orphan, a torre de Isengar e a torre de Minas Morgul, e não Barador, como muita gente acha que é. Então as duas torres são a torre de Saruman e a torre de Minas Morgul, onde os Nazgul estão. 100% Peter Jackson também aqui, com as Bestas Cruéis na capa. Bestas Cruéis é a nova tradução para as Bestas Aladas dos Nazgul. Mesmo conteúdo, inclusive o resuminho aqui no começo do livro anterior, o resuminho da Sociedade do Anel. A gente tem a mesma paginação, lombada certinha, quarta capa com sinopse também. E fechando o terceiro volume, temos o Retorno do Rei, novamente com as mesmas paginações, inclusive os apêndices também. Temos aqui a capa do Monte da Perdição, Oro Druin. 100% Peter Jackson aí para arrematar. Então essa é a cara deles dos quatro juntinhos. A gente tem aqui também a mesma questão que o Ale tinha feito nas Capas Pretas. Porque nas Capas Pretas a gente não tem um 100% de preto na Sociedade do Anel. A Sociedade do Anel é 80%, as duas torres é 90% e só no Retorno do Rei a gente tem um preto 100%. Então elas têm ali uma certa diferença. Aqui a gente tem a diferença do Vermelho também. A Sociedade é um Vermelho Escuro, mas ele fica ainda mais escuro nas duas torres e ainda mais escuro no Retorno do Rei. E aqui os quatro juntos ficam muito bonitinhos. Olha só o toque de beleza que fica. Tudo certinho. Eu adorei essa coleção e é super acessível, super legal. Bom, para você aqui que tem medo de machucar o livro e tal, como é que eu faço para guardar? Bom, eu uso desse jeito aqui. Eu tenho um macete. Eu coloco primeiro o livro de baixo, o Retorno do Rei. Depois coloco as duas torres. E aí quando eu vou colocar aqui a Sociedade, eu dou uma apertadinha. Faço uma barriga aqui no box e coloco ele certinho. Na hora que ele encaixou, você só faz aqui e a cinta vai deixar ele justinho. Fica bem bonito. Vai ficar um chuchu, um espetáculo na sua estante. Agora que já sabemos aí o que é um produto exclusivo e que já temos a versão Nerdstore para a trilogia e para o Hobbit, temos a versão Submarino também para os quatro livros, agora temos a versão da Americanas Express, ou seja, Americanas nas lojas físicas, lojas de rua, lojas de shopping. Você viu todos os detalhes e a qualidade. É uma ótima edição para quem é colecionador, quem quer ter várias coleções, deixar tudo bonitinho na estante, aquela estante com várias edições diferentes, com materiais diferentes, é super legal. E também para quem está com um orçamento baixo, é uma boa dica, porque você vai ter, ou para você ou para alguém, um presente bom, bonito e barato, o que é muito raro hoje em dia. Ele é um produto econômico, mas não quer dizer que ele não tenha qualidade. A gente viu aí que, além de bonita, ele tem um papel de qualidade, um trabalho gráfico único. Nunca se viu isso. Uma coisa que é importante salientar é que, apesar da lombada ser colada, ela foi bem colada, porque tem formas de fazer a mesma coisa. Então ela não é uma lombada costurada, que você vai abri-la a 180 graus com muita frequência, mas ela é uma lombada bem colada, bem feita, então ela vai ter uma vida útil se você souber manusear bem. É claramente um livro para bater, aquele livro para você carregar dentro da mochila, dentro da bolsa, para você zanzar ou para uma viagem. É muito comum no exterior aquela cultura dos travel books, que na verdade são livros-broxura, com um papel mais leve para você carregar por aí, para você ler numa viagem. Geralmente é muito comum isso. Então são livros tamanho pocket também, só que eles são chamados de travel books. Esse aqui teria mais ou menos essa mesma conotação. Ou também pode ser uma ótima opção para aquela pessoa que queria ler O Senhor dos Anéis, mas não tinha muita coragem de pagar mais caro num livro grande, e está com medo de às vezes não gostar, porque muita gente acha que Tolkien é difícil, gosta um pouco dos filmes, queria encarar os livros, mas não está com coragem. É uma opção boa, porque aí você vai ter uma opção abaixo do valor, mas com qualidade. E aí, se você não gostar, tudo bem, não tem problema nenhum. Você gastou bem menos do que uma edição capa dura. No resumo, quem queria conhecer a Terra-média, agora não tem mais desculpa. Tem essa versão Pocket Brochura. E aí, gostaram dos pequenininhos? Eu achei um chuchuzinho perto das minhas coleções, tanto dos empatios quanto da Pocket Luxo que a gente tem do Submarine. Enfim, você sabe que se você quiser ajudar o canal, tem diversas maneiras. Você pode começar dando aquele curtir, dando aquele like, deixando um comentário para a gente subir na relevância, se inscrevendo no canal. Tem muita gente que não se inscreve. 40% das pessoas que assistem o TT não são inscritas no TT, não tem cabimento, gente. A gente suou sangue para chegar no 100k aí. Por quê? Porque o pessoal não se inscreve. O que custa? Loga, clica no botão aí e ajuda a nós. A gente só está pedindo de troca. É muito pouco. Aliás, clica no sininho para ficar de olho nas notificações também. Se você quiser ajudar ainda mais, tem várias formas. Você pode ajudar a legendar aqui para os surdos em português e para os gringos em inglês. É só mandar um e-mail para o Gustavo Fritz, que está aí embaixo aqui, o e-mail das legendas. Ajuda demais, com certeza. Outras formas que você pode ajudar, fazendo suas compras na nossa home no Submarine, na nossa page que está aqui embaixo, ou acessando a nossa home tagueada da Amazon. Qualquer produto que você comprar, tanto no nosso sitezinho do Submarine, quanto na nossa home tagueada, está beleza. Está feito. Você está ajudando. Você vai ajudar o canal sem custo adicional. Muito legal. Você também pode assinar a Amazon Prime Video. A TV de assinatura, que logo logo vai ter aí a série do Senhor dos Anéis. Vai estrear em setembro de 2022. Hummm... 2 de setembro de 2022 a gente vai estar aí com essa série. Você já vai estar na Amazon fora, que tem muita série legal para assistir lá. The Ops, Superstore, The Boys, um monte de coisa legal. Outras formas de ajudar? Fazendo um PicPay ou um Pix. Você pode usar o QR Code que está aqui na tela ou no final, na tela de créditos. E pode mandar também um Pix pelo seu banco de preferência. Qualquer valor, R$1 ajuda e ajuda demais. E a última forma, é a forma mais legal, é sendo parte da Membership do TT. É isso aí. Seja um membro. Ganhe conteúdos exclusivos, como lives, colocar seu nome aí no TT News, HNCs exclusivas com 60 dias de antecedência. É muito conteúdo exclusivo, legal, uma comunidade super bacana, que você vai ajudar o canal pra caramba. Então, a melhor forma de ajudar, com certeza, é sendo um membro. Está aqui embaixo. É só clicar no botãozinho do Seja Membro. Pessoal, meus queridos e queridas, ficamos por aqui. Esta foi mais uma super resenha das novas versões que estão vindo e teremos mais novidades até o final do ano. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namári! Amém.